Já imaginou ter um Toyota Etios por apenas R$ 15,00 por dia? Agora você pode! E ainda toda a performance, a economia e o conforto do novo Etios continuam com o IPVA grátis. E as últimas unidades com IPI reduzido. Etios X 1.3 com ar-condicionado por R$ 450,00 mensais. São R$ 15,00 por dia! E o IPVA é grátis! Tá esperando o que para fazer o teste Etios? O teste drive, pra quem gosta de carro. O teste drive, pra quem gosta de carro.